Você acha que o terceiro ano, a competição voltou em 2013, 2014, e nós estamos vendo o clube do Nordeste indo bem na Copa do Brasil, o esporte na parte de cima do brasileiro, o Vitória seguiu na Copa Sul-Americana. Você acha que já é reflexo dessa volta, desse terceiro ano, da consolidação da Copa do Nordeste? Eu acho que é uma sucessão de fatores. A Copa do Nordeste é um deles, mas eu também enxergo a profissionalização dos dirigentes nordestinos. A gente conviveu muito com os dirigentes dos principais clubes nordestinos. O perfil desses dirigentes está mudando. Nós estamos aí vendo aquele velho dirigente, como se chamava antigamente Cartola, sendo substituído por profissionais com MBA, com especializações em diversas áreas. Então, isso é um fator. O campeonato do Nordeste fortalece a economia, não somente da região, mas dos clubes. E tudo isso, a gente dando continuidade a isso. A gente trabalhando nesse caminho, certamente os frutos vão começando a aparecer. E aí você já citou, vários clubes nordestinos estão de parabéns esse ano. E eu espero que o Esporte e o Vitória, o tanto o América cheguem no final. Outros clubes nordestinos consigam atingir os seus objetivos. É para isso que nós estamos trabalhando. Obrigado. Obrigado.